que ter um iPhone é um sonho de consumo de muita gente, isso todo mundo já sabe mas no vídeo de hoje a gente vai ver como ter um iPhone barato sem pé de pano, agora a gente vai assistir como ter um iPhone barato ou pra você que já tem um iPhone, ter uma atualização dele sem gastar praticamente nada vamos dar uma olhada aí, tá vendo o cara vai lá, coloca um adesivinho aqui da Apple, aí bota uma outra capinha em cima e depois ele até atualiza a câmera com um adesivinho aí bota a capa de silicone e pronto, você está com seu iPhone atualizado né mas essa ideia também serve pra Android por exemplo, repare que aqui no vídeo já era um iPhone, aparentemente, também não sei né, porque o cara já tem essa estratégia do adesivo aí né mas aparentemente já é um iPhone, aí ele bota aqui o adesivinho no meio né e faz toda essa atualização aí, pra poder ter um iPhone novo e tem até câmera nova pé de pano, agora ele vai poder tirar até foto nova com mais qualidade sim, porque ele botou o plástico aqui em cima, agora a câmera ficou melhor é pessoal, um jeito criativo de ter o iPhone né o vídeo já conta inclusive com muitos likes né, 1 milhão e 200 mil likes inclusive o nosso, vamos ver o que o pessoal está comentando aí né o João Pedro disse, as pessoas se importam demais com o status e com o que os outros pensam vamos deixar o like aqui pra ele e o Gabriel Gamer disse, isso está em modo reverso, de trás pra frente, confia é pessoal, parece que as pessoas aí, estão vendo uma maneira criativa e barata de ter o seu iPhone mas e você que assistiu este vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? deixa aí nos comentários que eu quero saber deixem o like e ativem o sininho é isso aí, faz com o pé de pano disse muito obrigado acabou